Tem que pegar a corda agora. Vai pegando as cordas que eu vou cortando as folhas aqui, tá? A gente tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá falando muito baixo, velho. Baixo? É. Tem que calar, velho. Do nada. Eu não tinha que ter feito essa casa no alto. Não sei o que eu mostrei. Cadê a enchente, tá ligado? É, mas eu acho que não dá enchente, né? É só a primeira casa, só pra salvar, tá ligado? Você tá pegando, tá coletando as negócios direitinho? Vou botar a corda primeiro. Então, você tá pegando? Eu tô só jogando as folhas aqui de uma vez. De noite é foda, velho. Daqui a pouco a gente tem que dormir. De noite é... A gente vai fazer... Vantagem aqui não tem muita cobra, né? Olha a lua, velho. Clareou tudo agora. Caralho. Que da hora. A gente até agora não achou o remédio pra veneno, hein? Demora pra ficar a corda? Achei um monte, já. Bota pouco agora. Bota um três só. Já tem aqui, já. Bota um dois, na verdade. Então, traz aí. As folhas já tá tudo aqui. E aí, bota as folhas. Não consegue criar a cama aqui não, velho? Fudeu, hein? Hein? Não se consegue criar a cama na descida não, velho? Não. Não. Vamos criar a cama no alto, então. Hã? O lugar aqui tá muito bom, velho. A gente não pode criar a cama ali. Aqui a gente consegue dormir aqui, Matias, ó. Tem uma cama aqui também, pra dormir. É verdade, a gente podia dormir aí, né? Mas é macio. Só cria essa porra aqui pra... Pra salvar. Não deu a folha ainda não? Não. Vou cortar aqui, vim, Gabriel. Vem cá, velho. 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 Volta aqui pra fazer, ó. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos lá. E aí cara ainda falta mais dois bambu grande ainda eu deixei aqui ó E aí E aí E aí E aí e pronto barraco a planta salvar aqui E aí 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 e eu foguei aqui mesmo e esse aqui eu sei que na frente eu vou fazer aqui ó para não apagar o fogo Ah tá eu tenho como fazer círculo de pedra e aí eu vou fazer um aqui dentro para ver se dá e falou que aqui dentro mesmo você falou que dá para fazer é vai vai tenta fazer aí E aí E aí E aí e o ativo se deu lupinha ali embaixo é porque alguma coisa de errado é ruim para você tem que olhar o corpo eu sei eu tô olhando ó tem um bicho aqui agarrado aqui dentro não faz fogueira não é de pedra de pedra eu não sei mas também não só embaixo e aqui tem que pegar o sol não tem jeito não vai fazer aqui em cima aqui já tem uma pedra nem precisava de pedra não não nem precisava de pedra aí não já tem uma uma pedra aí ó não mas não tem como fazer fogueira aqui não já é colocando lenha aqui ó tá não mas a fogueira entendi agora pega e faz a cabana fazer a estrutura de madeira aqui ó mas em cima para não apagar o fogo e sai daí só que a gente vai ter que dormir tá né Aham vamos pôr lenha ali no fogo ali vamos pôr para queimar a gente tem carne eu acho que não tem carne não a gente tem que caçar né comecei a fazer um negócio que eu não fiz nada faz uma lança aí dá para pegar peixe ali ó muito fácil pegar peixe mas tem que assar ele né velho não assar você quer mais lança corta a madeira tá preciso de tronco grosso fazer uma lança aqui e eu da lança se a sua tiver quebrança é a mesma não tem uma raio de uma corda velho eu tenho coisa tá jovem bem vou voltar aí deixa eu ver se eu acho só mais um aqui e aí eu acho que precisa de corda para fazer a flecha E aí tem que ter um monte de cogumelo verde branco azul achei a planta do veneno e colocar esmaiado no mato e voltando e aí e tá perto de mim aqui né não vem cá para você pegar aqui o o q u a flash que eu fiz que você Olha, pega ele no chão Você quer? Voltar lá Eu vou fazer umas duas flechas Duas pra mim e duas pra você Se você corta a madeira Cara, como é que você conseguiu essa madeira aí? Já tinha Ah, que eu cortei, né? Corta mais um bocado de madeira, hein? Precisa de troca o grosso Eu vou precisar de dormir, cara Vamos dormir primeiro Eu tô de boa, hein? Não, vamos dormir nós dois Você deve tá, o que? Cinquenta por cento? Nada, um pouquinho menos Menos ainda? Então vamos dormir Pega esse colchão da direita Que eu vou pegar o da esquerda aqui Quero dormir na rede Tem como dormir na rede? Caralho, que dá Bate, eu tô assistindo em nada, hein? Nem é nada A gente bate ainda, entra aí Ó, não ouvi em folha É, deixa eu ver aqui Corta a madeira, vai Deixa eu comer aqui Banana Tem bastante banana aqui Se quiser eu devido fazer alguma coisa Tem carne Eu tenho carne Passar Só que só você tá com o machado Aí é foda É, velho É foda Por isso que eu tô falando com você Tem que fazer Eu preciso de uma lancha E de uma... Tem que matar um bicho Mata um bicho Pega o osso Que eu faço machado com você Já tenho carne, caralho Não, mas eu preciso fazer o osso O osso do bicho Matar um... Um... Um rodolfinho Entendeu? É porque não tem pedra, cara Não acha pedra Não acha uma pedra Isso aqui Ah, acho que a gente Não tá focando, não, cara Se tivesse como focar no jogo Aí, dava Deixa eu ver se eu faço aqui A arco e flecha É duas pinas Que merda Ó Uma flecha Nossa, eu preciso de mais madeira É o diabo A gente caçar um rodolfinho Deixar essas madeiras Tudo aqui no canto Aqui, ó A gente caçar um rodolfinho 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 Matias, toma aqui duas flechas. Cadê você? Nossa, aquele momento que você levanta a cabeça, olha pro lado, Matias sumiu! Matias! Cadê? Deixa eu achar aqui, calma aí. Vai. Vai. Onde fica as flechas? Será que caiu no chão? Toma aqui, faz aí. Vou jogar pra você, pra que você aprende. Vou jogar, são duas flechas e pra fazer... Tem quatro flechas aí. Duas flechas? Duas penas e uma madeira. Ah, joguei duas, duas... Tudo pra você fazer aí. Tá. A gente tem que matar um bicho, Matias, porque não tem pedra. O que a gente tem que fazer? Matar um bicho, pegar o osso dele, que eu vou fazer o machado de osso. Ou a picareta. Tá bom. Eu preciso da foice, da lança. Como é que faz ela? Concorda? Ah, não. A lança é só uma madeira... Uma madeira longa. Então, quebra a madeira pra mim aqui. Eu vou pegar, calma aí. Leva uma árvore grossa aqui. Ajuda a achar aí, eu não tô achando, não. Achamos aqui, ó. Ah, essa aí dá. Aí. Nossa. Pega a longa. É. É. Isso. Pega ela. Tô pegando as pequenininhas também. Vou levar pra lá. Pega isso aqui, ó. Essa... Ah, já peguei. Esqueci que você não tem. Eu vou fazer pra nós aqui... Uma... Uma bandagem, né? Folha de... Erva doce? Erva desconhecida. Folha de tabaco. Mandagem pra você aqui, senhor. Cadê? Vou jogar no chão aqui pra você, ó. Põe no bolso aí. Fazer mais, não. Guarda aí. Eu vou pegar peixe. Não, não. Vamos caçar o bicho, não. O peixe não vai dar osso, não, velho. Traz uma... Ih, não vai comer, não? Vai beber de brisa? Eu preciso de proteína. Tá precisando? Claro, você também. O Rodolfinho é mais bolado, hein? Já peguei um peixe, já. Caralho, é fácil pegar peixezinho? Ah, eu sou pescador, filho. Olha o Rodolfinho. Olha o Rodolfinho. Você sabe como é que ela acende fogo? É, a diferença do jogo pro Batman merece. O Batman tá aí, não, velho? É, a diferença do jogo pro Batman merece o peixe. É, a diferença do jogo pro Batman merece o peixe. É, a diferença do jogo pro Batman merece o peixe. O que? É, o peixe. O peixe mutou. O que? Ó, agora voltou. Não, não. Sai. Você tá indo mais pra dentro da água Matisse, pra achar o peixe? Claro, Matisse. Você achou o peixe voando aqui no céu. Não, mas eu tô achando que é na borda. Eu tô lotado de peixe. Vou pegar a carne. Cinco peixes. Cinco já? Mas você tem que ver o peixe pra socar? Ele tem, né? Claro, Matisse. Como é que eu quero achar o peixe sem ver o peixe? Não tá vendo nenhum peixe. Esse que é o problema. Ainda é piranha, hein, Matisse? Achemos aqui. Ah, eu nem tinha visto o nome do peixe. Tá claro que você viu. Ah, pô, isso é peixe mordeu na minha pena. Você nem sabe, né? Por que que você apontou a lança assim agora? Hã? Como é que você fez eu apontar a lança assim? Trava o botão que atira. Ah, tá. Daqui a pouco faz igual o jogo do... O jogo do... Do... Do dinossauro lá, velho. Se bota em cima da onça e sai com turbo mega zord no botão da onça. Nossa, que jogo acabado com o jogo. O jogo era muito da hora. Começaram a... Que que acabaram? Nossa... Hã? Que curiosidade, que que acabaram? Só por... Pra saber. Eles começaram a colocar turbo nos bichos, velho. Tecnologia? É! Tipo, veio que um dinossauro... Caralho, Matisse. Achei uma casa de bambu. Uma... Uma moita de bambu gigante aqui, ó. Marca ela aí. Precisa de bambu. Do outro lado do rio. É, quase do outro lado. Achei um negócio diferente aqui. Flor de nefuma. Oh, precisava de tampar essa... Essa telhada aqui, João. Só que eu não tenho... Um que catar madeira, cara. Eu sou... Pra conta com você. É o que eu tô falando com você, velho. É o que eu tô falando com você, velho. Eu preciso de caçar bicho, pegar osso e fazer um negócio pra você. Semente da Morte. Nem perda, eu tenho, cara. Não acha. Até agora. A gente tá andando um tempo passo. Achei osso. Achei um só também. Dois. Não, vermes, caralho. Tô jogando um arcado pelado, João. Achei um osso aqui. Ah, a moneca tá cansada de novo. A moneca é gordo, pra caralho, já. Acabou que eu vou tá levando meu dito de cobra. Achei um tucano morto, velho. Cara, deixa eu ver se seu som tá baixo, cara. Acho que eu tô com um problema de cabeça, cara. Não é possível. Meu Deus, eu tô cansado. Não tá. Tá no massa. Você mexeu aí no seu computador. Meu som tá muito baixo? Tá, horrível pra mim. Ai... Vou ver aqui. Não tem nótico não. Meu som tá baixo pra você, Bate? Não. Pra mim que é normal. A gente tá achando que é aí, já. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Achei um tucano aqui, velho. Achei carne. Eu tenho que colocar essas carnes de passarinho que eu tô pegando aqui no... geralmente, né? Não sei onde eu vou achar. Confesso que eu sei que eu não sei. Aonde eu vou achar pedra. Na beirada dos barrancos aqui. Que era pra ter um monte de pedra. Eu não sei se eu acho... Eu acho que aquele negócio que eu te falei, ó. Você deve ter que evoluir pras pedra começar a aparecer. Só pode. Cara, o mapa é gigante, tá? Eu queria aprender a fazer pedra, tá ligado? Vou cair no chão aqui. Preciso dormir, velho. Preciso dormir? Aham. Ih. Eu vou... Ah, mas você tá desmaiando? Já. Não tô conseguindo nem andar direito. Vou dormir aqui. Põe pra dormir que eu já tô indo aí. Eu tenho medo do barra aqui também, não. Nossa. Eu sei que tá deitado ali, ó. Eu sei. No meio do barra. Eu acho que tá vendo um cara deitado ali. Eu acho que é o Semi, né? Deve ser. Tem que ficar prestando atenção, velho, né? Na vida ali, ó. Ai, gente. Tô prestando atenção. Jogo difícil. Ah, mas tá doido, Matias? Demora pra caralho pra diminuir, velho. Demora, demora. Não sei quando você vê se já falou. Eu tô caindo. Quando você vê, já caiu? Lagartixe? Ah, eu tô correndo... Eu tô com bagulho lotado de comida, já. Eu tô correndo. Mas o bicho que a gente precisa matar... A gente não tá matando. Que é um... Um, um, um... Aqui? Vai caçar Rodolfo aqui, não? Eu sei onde tem Rodolfo, pô. Ah, aqui? Não tem nada aqui, não. Aqui é muito molhado, por exemplo. Então, mas o Rodolfo é de onde a gente nasceu. Tem que voltar pra lá. Vou caçar Rodolfo sem... Sem uma faca. Você tem um arco e flecha. Não tem nem como se você tivesse faca. Você não conseguir matar ele mesmo, não. Aquela porra corre pra caralho. Como é que você vai matar ele? Você não deve estar nem me atendo água. É, eu tô precisando beber água. Olha o coco aqui, ó. Bebe o coco. Nem o coco eu consigo usar. Por quê? Porque eu não tenho com o quê. Aí, vou morrer de novo. Ponto. Vamos dormir lá lá. Mas você tá com pouca vida? Como é que você tá com vida? Nossa, você tá morrendo, cara. Vou jogar tudo no chão aí, ó. Arroba tudo aí. Caralho. Por que você tá morrendo tão rápido, velho? Na moral. Você tá cheio de parêb... Você tá comendo... Você tá comendo caramujo, Matias? Não. Essas parêbolas é sua pele, Matias. Olha que tamanho de parêbola é sua pele, Matias. Caralho, velho. Você tá podre. Você se mata. E é isso, velho. Depois você vê ali, Matias. Deixa o meu negócio aí. Deixa o meu negócio aí. Morri por infecção. Você tá parebento, cara. Você tá parebento, cara. Eu precisaria olhar na live. Esse barulho, olha. Comecei a ouvir voz também. É... Eu preciso de olhar meu corpo. Eu tô com alguma coisa na peça. Você tem que ficar olhando seu corpo, Matias. Esquece... Do lado do seu... Ah, comecei a ter febre, velho. Comecei a ouvir voz, Matias. É fácil. Pois é, já era. Pode se matar também. Cadê meu sangue? Cadê meu sangue? Tá ali no chão. Não tá vendo, não? Tem carne estragando na minha mochila. Porque não tem a porra... Ai, que porra é essa? Bicho, viu? Atira. Ai. Caralho, velho. Você não tá vendo, não? Tem ninguém, não, velho. Você tá tendo alucinação. Caralho, veio um bicho correndo aqui. Quase me matou, velho. Tá vindo outro. Na nossa flecha. Tá com flecha. Tá com flecha. Você tá tendo alucinação, velho. Nada, mas tá me dando flecha, Matias. Ah, velho. Todo amor de Deus, cara. Olha a live, velho. Eu tô sangrando agora. Ô, João, dá pra acabar de fazer essa coberta aqui pra acender o fogo? Eu tô precisando de coberta. Toma o machado, toma o machado, toma o machado, toma o machado. Não, eu não quero o machado. Eu vou morrer, eu vou morrer. Joga no chão, senão você vai perder ele. Jogando tudo no chão aqui, ó. Eu machuquei, o cara me deu uma flechada. Deixa eu ver. Vem fora. Vem fora. Vem fora. Eu tô com machucado. Eu tô com machucado. Ahn... Ah, eu tô usando... tô tampando machucado. Com o canhado também? Me curei de um... Cadê o machado? Tá no chão aí. Só que tem que matar o bicho pra fazer o machado. Eu vou matar o bicho, mas... Eu vou sobreviver, né? Nossa, velho. Eu ainda estou tendo febre. Mas eu sei que dá dano. É mentira. Porque pra mim não está aparecendo. Mas dá dano. Dá muito dano. Eu levei uma flechada e achei que não ia doer. Caso eu morri. Agora... Estou tendo febre. Estou com a vida de boa. Alimentação de boa. Eu preciso de curar essa loucura. Eu tenho muita carne. Não tem como fazer a carne. Fogo. Você não sabe fazer fogo não. Faz o fogo. Não está chovendo. Eu sei fazer fogo. Mas o que acontece? Se chover vai apagar o fogo. Não pensa nisso não. Faz o fogo. Senão você vai morrer. E apanha a lenha na fogueira. Já deixei tudo aqui no jeito. Então faz. Você sabe fazer o fogo? Claro. Então faz aí. Não fica em cima do fogo não. Minha carne está tudo feia. A chuva vindo. Não está. O céu está azul. Você está doido com chuva? Aham. Ahn. Eu tenho que fazer flor de Nutella. Confeccionar e comer. Eu vou comer essa porra. Vai que você resolve. Não, não resolve. Você tem um ninho aí? Não tem. Não tem nada. Ah, tem. Vou jogar aqui no chão. Toma aí. Ahn. Flor de tabaco. Como é que eu vou fazer isso? Não sei como é que eu faço o remédio, cara. Não sei. Você não pode. Ahn. Minha vida voltou a estabilizar, mas eu estou com febre ouvindo coisas. Eu ainda não consigo perder a minha mente. Não sei que você está mais escravidando. Ahn. Eu acho que deve ser isso, tá? O fogo tá me salvando. Parei de ouvir voz. Cheio de comida podre no bolso. Ah, tem uma fresca aqui. Não, tá não. Tô fazendo duas carnes. Uma maminha e um filetinho. Ainda tô ouvindo voz, velho. Será que eu tenho que entrar na água, velho? Pelo contrário? Pra esfriar? Se tiver pronta, isso é minha vida, velho. Tem uma pronta aí? Você pegou a carne? Já tá pronto já, ó. Carne de piranha. Ó, você pegou a crua. Pega ela e joga no chão pra mim. Carne de piranha, tô vendo. Vou colocar outra. Comi. 22 proteínas. Dá proteína pra caralho, velho. Dá. Eu preciso agora de colocar água. Melhorar o fogo. Acabar de construir isso aqui. Fazer o segundo andar. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou me curar, velho. Eu acho. Não tenho certeza. Só de... Vou colocar mais lenha nesse fogo aí. Só de estar aqui perto do fogo. Mas eu tô ouvindo voz ainda. Mas tá subindo, tá ligado? É... Achei que eu ia morrer, cara. A minha vida como é que tá? É fusaço, velho. Tem que ficar esperto, velho. Eu tava com uma linha de vida só pra morrer. Pode caçar lenha, velho. Pode caçar lenha, velho. Vai fazer a madeira aí. Os trem... Ou você tá ruim? Não. Caralho, tem uma fogueira gigante aqui agora. Porque se eu caçar... Já era o fogo. É, já era. Até que não, tá? Pelo menos pra mim... Ah, sem graça. Ai, ai. O que começou a aparecer com o negócio de FPS agora? Cara, a gente consegue fazer o fogo aqui onde eu tô. Bem aqui onde eu tô, ó. Bem aqui onde eu tô, Matias. Mas não chove, ó. Aqui onde eu tô, ó. Deixa eu fazer aqui a fogueira. Nossa. Acho que aqui, né? Nossa, bem aqui não. Não, deleta. Calma aí. Aí não, aí não. Aí não, aí não. Não joga nada, não. Ué? Aí a gente tá... Olha pra cima. Tá de bala, deixa eu vim. Aí a gente tá... Tá de bala, deixa eu vim. Acho que aqui... Tá aí em cima do barco mesmo. Tá aí em cima do barco mesmo. Em cima do barco aqui dá, ó. Ó, ó. Ó, ó. O negócio tava subindo e começou a cair. Tem que ser dessa porra aí, senão eu vou morrer. Até agora eu não fiz negócio pra fazer fogo. O que que precisa mesmo pro negócio fazer fogo? Vem. 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 Eu não sou estúpido. Espero des ocurrida. Vem. Você tem que poder ouvir queamatir o barco mesmo tá no Vale do Car socially島. Você. Eu não queria cair. Ah, deixa eu encontrar. Alguém queria cair. honor edition savoir o que é um morroco! Olha lá... Talvez fique mais começar a escapar. Caravilhadores. Agora o ninho? Não, eu tenho aqui folha de cipó seca, restos de cipó maririnha, eu preciso só de um negócio de fazer fogo, calma aí, deixa eu fazer aqui. Eu não tenho madeira longa, galera. Você tem aí? Madeira longa? Pra quê? Pra fazer o negócio de fazer fogo. Eu ainda não tenho perdido a minha mente ainda. É só pegar aqui, tu já, ó, ó, coletar, ó. Ó. Eu já tenho o negócio de fazer fogo, se falta o ninho. Eu tenho que fazer o fogo uma vez. Tem fibra de passarinho aqui. Não tem problema. Colocar a carne. Também. Só cabe duas. Deixa eu colocar, a minha que a minha tá estrada. Ah, só cabe duas? Vou jogar umas carnes podres fora aqui. Eu preciso de água, cara. Hã? Comer o quê? Nenhum piadão de um bicho. Tem água aqui ainda, será? Tem. Eu joguei esse negócio tudo fora, cara. Você nunca vai voltar. Jogou o machado fora, cara? Não, eu tava aí. Você não pegou ele, não? O que é isso aí? Oi? Você é o machado? Aham. Você não tem que esperar um pouquinho pra encher? É, né? Nossa, demora pra caralho pra encher. Você é o machado. Eu sei o que é. O que é isso aqui? Apaga aqui ou não apaga? Resolvido o problema, né? Você vomitando que sabe, hein? Nossa! Nossa! Minha carninha aqui eu vou nem querer mais, né? É bem feitinho, olha que da hora, velho. Em volta não tá caindo uma gota de água. O mapa é bem bonito, né, cara? Nossa, comeu minha carne que sabe, hein? Parabéns, hein? Você vai ter que dormir, Matias. Como é que você tá de... Como é que você tá de vida aí? Minha vida? Tá bem baixo. Qual que é o desenho que tá do lado? Eu tô vomitando e o relógio só tá pitando. Tá, é... Deixa eu ver aqui. Pra vomitar, cara, você tem que beber bastante água. Ah, você tirou um negócio de coco daqui já? Não, meu coco peguei... Tá aí ainda. Tá não, velho. Ah, bugou então. Matias, você tem que beber bastante água e daqui a pouco você tem que dormir antes de você morrer, cara. Depois que você acorda, você resolve. Vomita é só dormindo, velho. Consegui fazer um anos, ó, velho. Então, dorme lá primeiro. Vamo dormir, vai. Vamo dormir. Eita na rede, hein. Tá do seu lado aí. Você não morrer depois... Ih, já era. Morreu? Morreu. Não, mas... Não, não, velho. Mas tá caindo a vida ainda? Ah, tá caindo. Vou jogar tudo aqui no chão, aqui, ó. Você tá comendo alguma coisa diferente? Sei lá, semente, essas coisas? Não, tô comendo bosta, né? Não come... Não come... É... Só come carne... E frutas, né? Tá vendo esses pinhos de peixe? Ahn. Tá vendo esses pinhos de peixe? Paranzol com eles, aí, ó. Eu não tenho mais, é... Engraçado, cara. Eu tô precisando de um trem verde. Eu não sei o que que é o trem verde. Trem verde? Como assim? Ah, tá. Trem... Trem... Trem verde é fruta. Fruta, fruta. Toma aqui, ó. Toma aqui, Matias. Banana. Banana vai te dar trem verde. Acho que doce também vai te dar trem verde. Pega aqui, ó. Seu João tem tudo, cara. Ele farmou o que sabe, né? Minha vida não cai, velho. Ela só sobe. Eu não entendo que a sua tá caindo tão rápido. Eu... É o... É o... É o... É o... É por causa disso. É por causa disso. Você tá entrando no rio adoidado. Você deve ter algum bicho colado no seu corpo. Você não tá vendo? Eu olhando aqui, você tá normal. Você não tem nenhuma pareba, não. Vai dar a última? Eu sei, eu sei. Eu vi também. Olha eu. Vê se eu tô com pareba, viado. Olha aqui. Você tá susto agora, hein? Você tá susto agora, hein? Hã? Acabou. O delírio meu acabou. Acabou. Não tem mais problema de delírio. Vamos focar aqui, viado. Agora você tá subindo? Ou tá caindo? Tá subindo, pô. É isso aí, ó. Você cai. É normal cair. Mas você tem que se estabilizar. Depois de um tempo. Aham. Aham. Vamos pegar... Vamos pegar o arco e flecha e caçar o porco pra fazer o trem pra você. Ah, tô ouvindo o porco vindo aí. Tá amanhecendo? Agora é hora de caçar. Você tá com a flecha ainda? Com tudo aqui, velho. Eu perdi a flecha. Mas a gente tem que ser certeiro, cara. Porque... O que? Eu tô com uma flecha aqui. Duas flechas. Então, vamos... Vamos caçar o... 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 O leitãozinho. Ó. Vamos caçar o leitãozinho. E a gente faz o machado pra você. Ou a picareta também. Faz tudo. Eu tô com uma flecha aqui também. Minha vez tá caindo. Acho que eu vou ficar aqui pelo fogo. Ó. Tô com sede. Minha vida tá caindo, né? Eu tenho que jogar o meu negócio ali pra encher, cara. Tem que tirar aqui só pra me pegar o meu. Só que tem que ter água... É... Chuva. Como é que eu vou encher isso? Olha, só que você não encher não, Matias. Lá em cima. Ah, que da hora, velho. O negócio... O negócio que eu tenho é pra pegar a água do rio... Quando não tiver chovendo e jogar aqui, tá ligado? Quer ver? Reservatório de coco. Efeitos de consumidores. Desconhecido. Deixa eu ir no rio aqui. A gente tem que pegar a lama, Matias. Você pegou barra? Como é que você pegou barra? Na beirada do rio, botando direito. Só que não dá pra fazer nada, porque... É que... Modelar ele. Mano, ele joga no chão e some. É porque tem que construir que é negócio de colocar o barro. Uhum. Exatamente. Vamos caçar então? Vamos atrás da... Do... 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 Anzol, pareceu anzol também. Tudo que você conquista, eu conquisto junto. O principal mesmo a gente não fez ainda. Parede de lama com lareira. Aí, ó. Dá pra fazer uma casa já de barra, hein. Parede de celeiro. Meteu um misturador de lama aqui, ó. Não, viado. É caçar, Matinho. Preciso fazer madeira pra você, velho. Esquece isso. É construção. A gente tem que ter ferramenta. Vamos lá. A gente tem que ter ferramenta pra construir. Não, você tem aqui flecha também, filho. Você tá morrendo ainda? Não tem, Matinho. Eu perdi minha flecha. Perdi meu arco. Eu só tô com uma flecha só. Quer levar a flecha? Não, eu tenho flecha pra caralho aqui. O problema é que tem que caçar sozinho, velho. Os bichos, se você não acertar na cabeça, tem que dar duas flechadas. Se tivesse nós dois, eu seria melhor. Eu não vou construir, velho. Como é que você vai construir, sem nada? Não sei o que você vai fazer, hein. Tentei nem machar. Eu posso usar um minuto. Você é ver. Você é. Achei um bicho aqui. Matei. Morrendo de novo. Matei, meu bruxo. Acertei no meio da orelha dele. Aqui é a lâmina. Ah, vai se foder, né, velho. Ah, que burro. Que isso, velho. Cara, não dá nem pra caçar, Matisse. Porque ele precisa de lâmina pra pegar o bicho. Lama? Lâmina. É que é uma lâmina pra pegar o bicho. Não sei o que eu faço. Vamos lá, ó. Não caça. Não pega nada. Não faz nada. Não acha pedra. Nossa, o sapo da morte. Ah, cara. Eu vou ter que ir atrás de uma pedreira, velho. Sei lá. Uma caverna. Pra achar as coisas. Aqui não tem como. Ou se não dá pra pegar... Ah, uma pedra. Oi? Achei pedra. Pedra pequena? Pedra grande não adianta, Matisse. Pedra grande é o que mais tem. Você acha em qualquer lugar. Se eu consigo. Pedra grande não adianta. Não. Não. Pedra grande eu já tinha uns 50, já, né? Meu carinho tá com sede, velho. A gente já achou outro lugar aqui esquisito, tá? Eu ouvi um cara cantando aqui. Achei pedra pequena. Achou? Aham. Tem que achar duas pedra pequenas. Eu achei duas, já. Achei a tribo dos doentes, cara. Achei a tribo dos doentes. Onde você achou essas pedras? No rio aqui pra trás. Ai, que susto. Demônio. Achei a tribo dos doentes, tá? Tem uns caras cantando lá. Fazendo uma batucada lá, tá? Ah, achei um bicho aqui, mas não tô conseguindo pegar isso não. Igual um Rodolfinho. A onça. Meu Deus. Ih, mora, eu. Eu ouvi a onça. Achei uma capivara, velho. Eu matei uma ali, mas não consigo pegar, porque não tem pedra, não tem faquinha. Que é a coisa mais, acho que é a principal coisa do jogo. É duas pedras que tem que fazer, né? É, duas pedras. É a principal coisa do jogo. Se não tiver isso, não faz nada. Mas você não achou mais pedra aí não? Só uma? Só duas? Achei duas pedras pequenas. Perto daí deve ter mais, cara. Ah, eu fiz uma lama. Essa lama aí que você corta bicho. Corta bicho grande, tá ligado? Eu vou dormir, tá? Vou dormir aqui mesmo, medo de brecha. Se você dormir no chão, você morre, cara. Você perde muito mais vida do que se você dormir no chão. Você já deve estar com pouca vida, né? Não, tem que não. Não. Mas não precisa dormir também assim não, tá? Você dormir sozinho, só. Quem tem que dormir é nós dois juntos, velho. Achei osso. Mas quantos osso? Achei um osso. Olha, esses caramujos amarelos, cara, não comem, tá? Eu acho que é eles que causam... Olha, eu vi um monte. Então é por isso que ele tá morrendo, velho. É gostoso ele. Não mata não. Não mata não. É ele que dá mancha no corpo, velho. É ele que dá tal mancha no corpo, ó. Morreu por quem? Esmaei. Espere até respirar a consciência ou até outro jogador revivir você. Tojão a 134 metros. Isso que é o problema. Será que eu consigo te ver onde você tá? Não tem nenhum mapa, velho. Aí, velho. Você tem um mapa? Você pegou o mapa? Não. Tamanho do Rodolfinho, olha. Tá com o Luciano. Passou a 140 agora. Você consegue ver onde você tá mais ou menos? Não tem não. Não tem jeito não. Não. Posição W, não sei o que. É, não vou te achar nunca, né? Nem vou tentar. Tá diminuindo a distância. Tá aumentando agora. Tá diminuindo. Tá diminuindo. Tá diminuindo. Tá quente? Custou achar a pedra. Custou fazer faxinha. Tá voltando para o lugar onde você tá? Aham. Tô quase acordando já. Nossa. 100 metros agora. 90 metros. 95. Levanta, hein. Levantou? Vai pra baixo. Tem uma fruta desconhecida. Será que convém comer? Como é que ela é? É colorida pra caralho ou aquelas frutinhas vermelhinhas? Ah, achei cedente. Pra plantar, pra nascer árvore. Porque a fruta... A única coisa que ela... Tipo fruta mesmo. A única coisa que eu sei que não pode comer é aquela sementinha do demônio. Gente, não tem um problema. Caralho... Liberou o chuveiro de lama aqui. Preciso de um tronco grande, cara. Tem aqui? Não, né? Ah, tem aqui. Thirsty. o machado é fazer você dá pedra aí não é pedra não só tem uma pedra se achado mais aquela faquinha é boa boa me dá ela vai pegar uma chave você machado aqui o domingo o machado matasse a morrer e a pedra jogou aqui tudo é no chão o cara chegou mais na frente segurar o machado você vai fazer um outro pra mim mas primeiro tem que passar você conseguiu fazer a horta aqui eu tô com a semente para plantar tudo eu queria fazer a picareta queria saber como que faz a pedra tá ligado com as pedrinhas pequenas essa fruta lanjada aqui ela é de boa madeira tem que ver a 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 flecha não 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 é só não se você colocar o coco no chão precisa jogar água aqui ai olha o bicho não não é bicho não gado é alucinação ai ta me matando mata ele tem que atacar ele vou dormir vai te matar no sono ai ai agora que a gente começou a ouvir sou eu o 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 local o 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 fizera muita coisa aqui ah que flecha o 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